Abertura Chegou o momento de interromper esse caminho que não é virtuoso e que pode ser suicida e apostar mais uma vez na alternância de poder sob a batuta da sociedade, dos interesses do país e do bem comum. É com esse sentimento que, tendo em vista os compromissos assumidos por Aécio Neves, declaro o meu voto e o meu apoio à sua candidatura. Votarei em Aécio e o apoiarei. Votando nesses compromissos, dando um caráter de confiança à sinceridade de propósito do candidato e de seu partido e, principalmente, entregando à sociedade brasileira a tarefa de exigir que sejam cumpridos. Faço essa declaração como cidadã brasileira, independente de continuar livre e coerentemente, e continuará livre e independentemente de suas lutas e batalhas no caminho que escolheu. Não estou com isso fazendo nenhum acordo ou aliança para governar. O que me move é minha consciência e assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas. O que me move é minha consciência e assuma o apoiarei.